Essa aqui é com certeza uma das melhores músicas que eu já gravei aqui no BandLab e nesse vídeo aqui eu vou te passar todos os detalhes de como que eu fiz ela e vê se você assiste esse vídeo aqui até o final porque tem muitas dicas e referências pra você aplicar aí no seu projeto também. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero dar uma atenção especial pra DistroKid que tá patrocinando aqui o canal. Pra quem não sabe, a DistroKid é uma distribuidora digital que te permite colocar suas músicas nas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music e muitas outras. São mais de 20 plataformas diferentes na qual você pode divulgar a sua música e receber ali por cada reprodução que você tiver. E pra você fazer isso com a DistroKid é muito simples. Você só vai baixar o aplicativo da DistroKid aí no seu celular ou acessar distrokid.com. Após criar sua conta, você vai preencher um formulário com os dados da sua música, coloca ali todas as informações, faz o envio do arquivo da sua música em alta qualidade, faz o envio da sua capa, da capa do seu álbum, da sua música. E pronto! Em poucos dias a sua música vai estar disponível em quase todas as plataformas de streaming do mercado. Então se você quiser distribuir a sua música, quiser saber mais, dá uma olhada no primeiro link da descrição aí, tem mais informações sobre a DistroKid. Lembrando que se você entrar pelo meu link, você também recebe 7% de desconto na sua inscrição. Então não perde o seu tempo e vem fazer parte da DistroKid. Ok, tá aqui o meu projeto no BandLab. Por enquanto ele tá 100% cru, então ele vai soar estranho aqui logo de início. Porém, a gente vai mixar ele nesse vídeo aqui e você vai ver que o resultado final vai ficar uma obra de arte. Mas por enquanto ele tá assim. Eu escolhi um beat free. Te vi passar naquela rua Me fez lembrar Me fez lembrar Da minha mão na sua Memórias jogadas ao vento todo aquele tempo que a gente viveu Um dia você vai sentir falta e querer de volta ao tempo que perdeu Mensagem pingando no iPhone Não vejo seu nome na tela A gravação dessa música eu fiz usando o meu microfone da Fifine, tá ligado? Dessa vez não foi usando o celular. Esse microfone aqui é um microfone USB, então dá pra eu ligar um cabo aqui e conectar direto no celular. Então fica uma qualidade melhor e eu nem preciso de interface nem nada. E antes de falar, ah, mas não sei o que, dá pra você gravar música com o celular assim tranquilamente. Porém, se você quiser ter uma qualidade a mais, é bom você ter um microfone. Então quem tiver a condição de comprar um microfone, eu recomendo demais. E esse microfone aqui, como a grande maioria dos microfones USB, não é um microfone caro, tá ligado? Se eu não me engano, ele deve ter uns 300, 400 reais. E mesmo assim, tem microfones USB mais barato. Tem microfone de 100 reais. Esse dia eu vi um microfone de 80 reais, só pegar, plugar no celular e acabou. Não tem desculpa. Enfim, continuando aqui com o projeto, tá ligado? Deixa eu só habilitar o autotune aqui por enquanto, que eu acho que assim já vai dar uma melhorada, né? Vai dar uma corrigida melhor aqui na nossa voz. Dessa vez eu não desafinei tanto, então não vai precisar de uma afinação muito pesada. Então como eu disse, o vídeo que eu escolhi foi o Beat Free. Então tá aparecendo ele aí na tela, o criador dele também, total créditos a ele. Como você pode ver aqui no canal do Beat, eu apliquei aquela dica que eu falei naquele vídeo. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando 3 erros que o pessoal mais comete no BandLab que estragam a sua música. Então se você não viu esse vídeo, eu vou tentar deixar no card bem aqui em cima. Então é só clicar aí que você vai pra lá. Mas um desses erros que eu citei lá foi não equalizar o Beat. Muitas pessoas não fazem isso. Então vem aqui, ó. Eu apliquei um equalizador aqui. Nesse equalizador eu tirei aqui um pouco das frequências agudas e médias pra poder abrir um espaço na minha voz. Por enquanto a minha voz tá predominantemente grave. Mas como eu falei, a gente vai mixar e resolver isso nesse vídeo. Beleza, agora passando de faixa em faixa aqui. Logo de início na minha voz principal não tem nada demais. Foi só uma gravação intercalada. Então gravei um, gravei outro, gravei um, gravei outro. Ya, ah, 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 tive passar naquela rua. Nessa camada mais de baixo tem os adlibs. Então como vocês podem ver aqui, os adlibs eles cumprem o papel de preencher a voz principal. Tem a minha voz principal aqui, como vocês podem ver. Eu canto aqui, canto aqui e aqui no meio tem uma brecha, tem um espaço. Então com o adlib não fica. Ah, 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 tive passar, tive passar naquela rua. Eu falo bem baixinho lá. Tive passar. Até porque o adlib serve pra isso, rapaziada. Então não confunda. Se você tiver lacunas aí, tenta preencher com adlib, né? Nessa camada de baixo eu quis trazer um efeito de grave. Então eu abaixei o pitch aqui, ó. Eu dupliquei... A voz falhou aqui, quase que não sai. Eu dupliquei aqui a minha faixa da voz principal. Essa daqui. Tive passar. Dupliquei, joguei no canal de baixo. Fiz isso aqui, ó. Cliquei aqui nos três pontinhos. Vim aqui em transposição e abaixei a transposição dela em menos doze semitons. Ou seja, uma oitava. Então eu coloquei o meu som uma oitava abaixo. Isso fez com que a minha voz soasse mais grave. Então ficou... Tive passar. Ah, eu nem mostrei pra vocês aqui. Tive passar. Tive passar. Esse efeito é muito da hora. Mesma coisa se você quiser fazer um bagulho mais pra cima. Ou se você quiser fazer a voz fina, tá ligado? Tive passar. Você só aumenta doze semitons pra cima. Você vai elevar a sua voz em uma oitava e vai fazer ela ficar mais fina. E por último aqui eu fiz um efeito de delay. Eu até esqueci de colocar os últimos nomes aqui porque eu fiz isso indo agorinha. Mas é que eu cortei o finalzinho das palavras ali da voz principal pra fazer aquele efeito de delay. Que ele... Tive passar. Igual o Vague faz. Então não sei pra que enrolar. Eu já vou mostrar isso aqui pra vocês, rapaziada. Vou caçar aqui algum preset. É o preset do Vague. Vague delay. Então olha como é que vai ficar o nosso áudio. É bom vocês ouvirem de fone. Porque dá uma variada assim no pan, né? Ó. O áudio vai de um lado pro outro. Muito foda. Esse efeito aqui é muito foda. E apenas com um preset eu apliquei ele. E esse preset aqui, junto com meus outros presets, eles estão inclusos no meu pacote de presets. Que é os meus 27 presets de vocais para a BandLab. Só pra vocês verem um padrão que tá esses presets, eu vou mixar essa música inteira com presets. Então aqui, ó. Vou vir aqui na minha voz principal. Na minha voz principal eu vou colocar aqui o meu preset pessoal, né? O meu preset pessoal funciona bem pra minha voz. Porque eu criei efeito sob medida pra mim. Então eu vou aplicar ele aqui. Mas também, caso você tenha interesse, o meu preset pessoal tá incluso no pacote de presets. Então vai que funciona com a sua voz também. Enfim, deixa eu só continuar aplicando aqui os presets, ó. Aqui no nosso Adlib, eu posso... Tem preset de Adlib aqui também. Então aqui, ó. Esse spray de Adlib eu uso muito, mano. Muito bom esses Adlibs aqui, ó. Deixa eu só celular pra você ver, ó. Olha, uma ambiência, um delay muito foda. Nessa faixa de grave aqui eu não vou colocar mixagem. Porque eu só quero o efeito da voz grave. E aqui por último eu já coloquei, né? Que é o Vague Delay. Que é aquele efeito do delay do Vague. E rapaziada, a minha música 100% mixada com presets aqui agora, ao vivo, ficou assim, mano. Tive passado Naquela rua Me fez lembrar Da minha mão na sua Memórias jogadas ao vento Todo aquele tempo que a gente viveu Um dia você vai sentir falta e querer de volta ao tempo que perdeu Mensagem pingando no iPhone Não vejo seu nome na tela Às vezes tento evitar Mas essa parada me cega Às vezes eu queria ligar Mas esse orgulho me breca Mas tudo que eu faço No final me leva a ela Acho que o beat ficou um pouquinho alto ainda Mas como vocês podem ver A voz ficou impecável, mano. Deixa eu só mutar o beat aqui Te vi passar Te vi passar Naquela rua Me fez lembrar Me fez lembrar Da minha mão na sua Pra vocês verem como a combinação de uma boa gravação Com presets Não só presets Mas com uma mixagem boa Fica um resultado bom Mesmo que seja feito pelo celular Então quem fala Não dá pra tirar qualidade com o celular A prova tá aqui, meu parceiro E falando mais sobre o meu pacote de presets Meus 27 presets que eu criei Desenvolvi aí Pra quem faz músicas no celular Como eu disse São muitos presets Então se eu clicar aqui Vem aqui nos meus presets Tem presets do Do Aka Rasta Da Sisa Tem do Derek Vague Irro Desflaco Tem meus presets pessoais Do Yankee Vino Will Cello Pôs do Rodo São todos presets ali Baseados nesses artistas E também desenvolvidos Pra funcionar ali Na grande maioria das vozes E mesmo se não encaixar bem na sua voz Você pode ajustar ali Alguns parâmetros Então se você tiver interesse Nesse pacote completo de presets Cara Com isso daqui Você nunca mais vai baixar E procurar preset na sua vida Pode ter certeza Porque é uma infinidade de opções Mas caso você não queira usar preset Você não curte Curte fazer algo sob medida Fazer uma mixagem ali Especial pra sua voz Eu recomendo pra você O meu treinamento completo De BandLab No meu treinamento de BandLab Eu te ensino a gravar músicas Pelo celular com alta qualidade Então desde a gravação Te ensino a como gravar Direto aqui ó Pelo próprio microfone Usando coisas que você tem em casa Pra tirar a melhor qualidade Do seu celular Te ensino a mixar A usar todos os efeitos sonoros Do BandLab Te ensino a usar tudo Sobre o BandLab Tem um bônus ali também Pra quem quer aprender A compor letras Quem quer divulgar as músicas Nas plataformas Quer ganhar dinheiro com a música Então tem esse bônus Lá no curso também Então pra você Que é músico, artista E só tem um celular Pra produzir Esse curso é perfeito pra você Mais de 2 mil alunos inscritos Mais de 95% de aprovação E 7 dias pra você testar à vontade Dá uma olhada bem aí Na descrição E tem mais informações aí Sobre o treinamento E por lá você pode se inscrever também Enfim Se você é novo nesse vídeo Aqui não esquece De deixar o seu like Bem embaixo De se inscrever no canal Se você não for inscrito Aqui o conteúdo é 100% Focado em produção musical Pelo celular Então tem muito conteúdo Gratuito aí também Pode ficar tranquilo E é isso aí rapaziada Comenta aí embaixo O que você achou da música E até o próximo vídeo O que você achou da música Obrigado.